Eu queria passar para aquele lado de lá, mas tá tudo cheio de barro, eu tô com a calça limpa, o que é que vamos fazer? Vamos aqui por cima, se não tem outro jeito. Deixamos um rastro de fumaça, que grauzinho, ele quase caí, mas é um bicho burro esse Nico. É, os grauzinho estão saindo, os grauzinho estão saindo. Vou chamar essa moto de Sagaz agora, o nome dela é Sagaz, para quem não conhece. É a Mulher Fumaça, deixa um joinha aí no vídeo, nunca te pedi em nada, quem quiser ser membro e ajudar o nosso canal a crescer também. Para a gente poder fazer o motor desse bicho brabo. Olha o Sagaz que eu falei. Mulher Fumaça. Grande abraço, já se inscreva. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.